Opa galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui pra vocês e bom, hoje eu vou mostrar pra vocês o melhor método de farmar XP e farmar dinheiro no início de Like a Dragon 8. Caso você esteja aí no capítulo 5, eu vou mostrar pra você aqui onde eu peguei pra farmar e como ganhei uma boa grana no jogo. Então se você não quer receber spoiler dos personagens que estão na party aqui, então você sai do vídeo. Agora se você não se importar com isso pra mim poder mostrar as coisas aqui, então segue comigo. Bom galera, primeiramente eu tô aqui no capítulo 7 do jogo, tá bom? E como vocês podem ver, eu tô na party aqui com o Ichiban, Kashitoze-chan, com o Tomizawa e com o Adachi. Todos aqui quase nível 30. E o que que dá? No capítulo 5 do jogo vai liberar uma dungeon bem nesse ponto da cidade aqui ó, o Antro Havaiano. Vai ter uma quest que é obrigatória vocês cumprirem né? Essa dungeon aqui onde tem o robô metil, ela sempre vai mudando os corredores conforme a gente sai e entra de novo né? Então vamos supor que a gente entrou e saiu e voltar de novo, vai tá diferente também os corredores e os inimigos também mudam também. E o que que dá? Eu vou apertar aqui ó. Se você voltou, desafiar a armas morra. Ó, vai voltar pro labirinto sim. Aí por enquanto até onde eu joguei, tem esses três aqui. E a dungeon tem 10 andares. Eu acredito que nos outros são a mesma coisa, são 10 andares também. Aí, o que que a gente tem que fazer? Tá pedindo ali ó, nível recomendado 18 ou mais. Então quando vocês estiverem mais ou menos entre nível 18 pra cima, vocês vêm aqui e começam a farmar na dungeon. Vocês podem sair a cada vez que encontrar um elevador, só que vocês voltam pro início, vocês tem que saber disso. Quando encontrar um elevador de saída, vocês podem escolher seguir em frente ou voltar pro início. Quando vocês chegam no andar número 5 e derrotam o boss, vocês ganham um checkpoint. Então fica aí a dica aí, caso quem quiser encarar logo na primeira tacada. Vocês pegam algumas recompensas além do XP também. E aqui é muito importante que também ajuda a subir o rank de classe do personagem né? Aí aqui do lado ó, tem a aula o rap pra caso vocês quiserem trocar a classe de alguns personagens. Vou dar um exemplo aqui rapidinho ó. Vamos supor ó, eu quero trocar a classe de combate da Chitose. Aí ela tem aqui a gel dançarina que eu já tinha liberado. Então aqui é muito bom também pra vocês farmarem a classe dos personagens né? O rank da classe. Então fica a dica aí também não só pra XP, pra itens, pra classe e também pra dinheiro. Eu peguei uma boa grana só farmando aqui ó. Tô com quase 7 milhões e foi só a maioria da grana que foi jogando aqui as dungeons aqui. No caso o primeiro andar né? Que seria o primeiro andar não, a primeira leva de onda de inimigo né? Que seria o andar número 1 que tem 10 andares né? Aí depois o 2 tem mais 10, o 3 tem mais 10. Eu acredito que deva ter mais andares também. Mas é isso tá bom galera? Aí tá pedindo aqui ó, nível recomendado 32 ou mais. Mas como eu já fiz os 10 andares da primeira dungeon, da primeira masmorra né? Aí já liberou a segunda aqui pra mim fazer aparentemente pelo que eu tô vendo aqui ó. Já dá pra mim apertar. Antes não dava, tava com o cadeado. Vocês podem fazer e tirar um tempo pra farmar também que vale a pena. O melhor método de pegar dinheiro no jogo é pelo esquema da ilha Dondoko. Só que é negócio de secundário, é demorado né? Então pra quem tá querendo mais errar a história e não quer sofrer tanto, quiser se preparar melhor né? Eu recomendo então vir aqui pra vocês poderem farmar de fato né? Então aqui vai ter tudo que vocês precisam. Vocês vão ganhar itens, vocês vão ganhar XP, vão ganhar XP no rank de classe dos personagens. Tá bom? Pega alguns itens bons e sai todo mundo ganhando. A segunda dica que eu quero dar pessoal é os equipamentos. Vocês podem ver por exemplo o Itiban. Eu tô usando aqui a madeira flamejante né? Ela já veio assim em certo ponto do jogo e eu peguei e eu melhorei ela. Eu fui lá na mecânica né? A Julie que tá bem localizada aqui no mapa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó. Tá bem aqui, tem um ponto de táxi em frente a ela aqui ó. Engrenagem da Julie. Vocês podem melhorar lá tendo recursos pra poder melhorar os equipamentos né? Então eu melhorei o do Itiban até o mais 18. Melhorei aqui a da Cheetos até o mais 12. A ferramenta de gelo do Tomizawa eu coloquei mais 16. E o Adat ele tinha pegado esse pé de cabra que já tava forte e eu upei até o mais 10 e ainda coloquei pra poder dar um dano de choque né? Tá ali ó, selo de raios. A partir do nível 10 ali já dá pra colocar um selo. Se for pro nível 30 da arma, um outro selo. Pro 50, mais um. Então tem várias armas no jogo assim que podem não ser as mais OP do jogo. Mas vocês podem deixá-las roubadinhas pra poder avançar na história e usar por bastante tempo. Então eu tenho aqui dois personagens com armas de gelo né? O Itiban com fogo, que eu ainda botei um selo na arma dele pra aumentar a incineração também, a chance. E tem o Adat com raio. Então isso vai servir pra vários inimigos do jogo né? Às vezes tem inimigo ali que só leva dano pra raio. É uma boa ter o Adat. E o Tomizawa que já tem skill também de raio ajuda demais. Agora falando aqui nas roupas pessoal, vocês abram todos os baús que vocês encontrarem né? Pra poder colocar de equipamento nos personagens. Porque sempre vai ter alguma coisa boa. Por exemplo ó, vocês tão vendo aqui esse traje de proteção que eu botei no Itiban? Ele anula envenenamento, resfriado e queimadura. Eu obti ele bem aqui ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tava bem aqui. Tem uns inimigos aqui de nível 25 tá bom? Então vocês só venham pra cá quando tiver no mínimo nível 23 ou 24. E aí vocês vão conseguir no meio dos containers vai ter uns inimigos lá que vocês derrotam. E vai ter um baúzinho pra vocês pegarem. Aí a única coisa que fica meio que por parte de vocês, que vocês podem sair nas lojas dando uma olhada, ver se vale a pena comprar, são os acessórios né? Então eu coloquei alguns acessórios aqui. Não tem particularmente algum aqui que eu recomende de fato né? Não achei nada tão especial. Mas eu escolhi o que eu achava melhor pra cada um dos personagens. Então tipo, no geral, é isso aí que vocês tem que saber. E toda vez galera, isso é importante eu dizer. Toda vez que vocês estiverem num momento do jogo que vocês podem andar pela cidade sem ir direto pra principal. Então vocês façam isso e tirem um tempo pra farmar. Aqui nessa rua, os inimigos, eles estão vermelhos ó. Quando vocês upam a partir de certo level, os inimigos eles acabam ficando azul. Quando eles estão azul, o próprio jogo explica que significa que eles serão mais fracos e não vão dar tanto XP assim. Então quando os inimigos estão azul, vocês podem ignorar. Se tiver vermelho, vocês podem ficar enfrentando se quiser. E quando tiver roxinho, quer dizer que é um inimigo bem mais forte do que o comum né? As vezes tem esse vermelho que tá com uma coroa e as vezes tem um que tá meio roxinho e com uma coroa. Quer dizer que ele é mais forte ainda. Então vale a pena enfrentar esses chefes no mapa, mas estejam bem preparados. Que alguns deles tem uma esquiva muito boa e fica difícil de acertar né? Por isso que eu digo de novo, a dungeon aqui, a partir do momento que libera no capítulo 5, vocês parem pra farmar. E o que é legal aqui do Like a Dragon 8, é que ele informa quanto de level vai precisar pra certas partes do jogo. Então você sempre vai saber o quanto você deve se preparar se você não quiser farmar mais do que o necessário né? Eu sempre farmo 2, 3 level a mais, só pra ficar mais de boa. Tem inimigo azul ali, eu tô ignorando o azul também ó. Posso fugir, que eles não pegam instantâneo. No set era quase que instantâneo que eles pegavam a gente pra iniciar o combate. Aqui a gente tem um tempo melhor pra fugir, tá bom? Deixa eu olhar aqui outra parte do mapa aqui. Achei galera, aqui no Revolve Bar, assim como lá no começo do jogo, quando o Ichiban estiver junto com o Namba e com o Adachi. Vocês podem sair lá perto da casa do Ichiban, enfrentando os inimigos pra pegar um level bom logo de início lá. Eu lembro que eu pei até o nível 9 e no nível 9 eu segui com o jogo depois, que eu já tinha juntado dinheiro pra comprar equipamento inicial. E aqui a mesma coisa, quando vocês estiverem aqui em Okohama com o Kazuma e com o Tomizawa, vocês vão vir pra cá pro Revolve Bar. Aí toda hora vocês podem ficar rodeando essa região, farmando contra os inimigos, se não quiser gastar item, entra dentro do Revolve Bar, se cura, sai e inicia o processo. Então tipo, é um negócio bem simples. O Like a Dragon 8 não é mais difícil que o 7, ele é um jogo bem mais fácil pra falar a real, então ele tá mais simples de upar, tá mais simples de ganhar uma grana. Eu não tive nenhum momento do jogo que eu tive que farmar absurdamente até então, né? Então eu tô indo bem aqui. As partes do jogo estão bem tranquilas, os equipamentos estão bons também. E claro, né pessoal, vocês também não podem esquecer de comprar itens de cura. Sempre que vocês farmarem um bom dinheiro, vão em qualquer lojinha da cidade, né, que não seja restaurante, vocês vão, vocês comprem umas comidas boas ali, comprem aqui também, comprem aqui. Qualquer item que vocês tiverem que vai aumentar o PV dos personagens e o PM, né, que seria meio que a estamina ali de usar skill, que é o poder mental, então vocês vão precisar pra algum momento, seja fora do combate ou dentro do combate. Então vocês saberem sempre manter o estoque do Ichiban cheio, é importante pra não se ferrar durante a história principal e durante os combates do jogo também. Não se esqueçam de comprar itens de cura, porque se vocês não pegarem, vocês vão passar mal em várias partes do jogo que tem raid de inimigo toda hora, beleza? Então são essas as dicas iniciais que eu posso arranjar pra vocês, que estão aí do capítulo 1 ao capítulo 5, né? Eu citei coisas do 1 aqui no final do vídeo, porque eu tô meio que no capítulo 7 aqui, mas se você tiver lá no começo do jogo, faz o que eu tô falando, para pra farmar com o Nambu e com o Adachi, compra uns equipamentos lá pra se preparar pro início, que aí quando vocês vierem pro Havaí, vocês não vão tá sofrendo tanto, vocês vão se dar melhor. Mesma coisa no Havaí, chegou no Revolver Bar, começa a rodear com o Kiryu e com o Tomizawa e farmar XP. E aí vocês ganham uma graninha, pegam equipamento bom e dá pra seguir naturalmente no jogo, beleza, gente? Bom, é isso, agradeço pra quem assistiu até aqui, se gostaram deixa o like pra ajudar e compartilhem se possível. Valeu, até a próxima aí, tchau tchau!